Eu tenho uma admiração muito, muito grande, apesar de ser um jogador novo, porque eu vi pouco dele, mas eu gosto muito do Luan. É? É. Desde quando eu vi o Luan jogando pela primeira vez, que é do São Paulo, tá, gente? Eu me vi naquela situação ali, de vindo, né? O moleque vem, buscando seu espaço, jogando com o volante, lutando, buscando. E eu vejo um futuro muito grande nesse jogador aí. Que foda. É, o Luan, ele, eu gosto. Sim, tem muitos moleques que me chamam a atenção, né? Mas ele, assim, de ver, assim, de antes, como eu falei, foi o Dunga realmente. Ele sabe disso? O Luan sabe disso? Rapaz, acho que vai saber agora. Mas eu gosto muito, eu gosto muito do Luan. Que foda. Eu gosto dele, Luan. Massa. Isso é bom, hein? Tem admiração... Muito grande do Luan. Do quê? Você não tava aqui, mano. Ela admira muito o Luan de São Paulo. Ah, o volante? É. Joga muito esse moleque.